Vamos falar com a Lídia Brito? Lídia, CidadeVerde.com, Lídia Brito, boa tarde pra você, Lídia. Hoje a Lídia conversou com lideranças políticas do MDB, nem sei dizer se são do MDB, ainda não, nem todas, né? Lídia Brito. É de transição, né? Mas eu estou naquele momento de trocar a plumagem. Lídia, boa tarde pra você, Lídia. Olá, Joelson, Elivaldo, boa tarde a todos. Joelson hoje teve encontro de MDBistas e de futuros MDBistas na Câmara de Teresina. O presidente do partido, o deputado Temístocli Sampaio, esteve na Câmara e conversou com o vereador Jeová Alencar, que ainda é tucano, mas está aí já de malas prontas para ingressar no MDB. Eles trataram, Jeová, sobre a preparação do partido para compor a sua chapa proporcional. O MDB saiu aí na frente, nas conversas para a formação da chapa majoritária, já apresentou o nome de doutor Pessoa como possível candidato, pré-candidato a prefeito de Teresina. Robert Rios deve ser o candidato a vice, agora o partido volta aí todas as suas energias para a formação dessa chapa proporcional. Nós conversamos com o deputado Temístocli e ele afirma que o projeto do partido é formar uma bancada de cinco parlamentares no próximo ano. O MDB quer eleger o prefeito da capital e ter uma bancada forte na Câmara de Teresina. E para isso, Temístocli e o Jeová Alencar têm conversado com vários vereadores na casa, buscando a formação dessa chapa competitiva. Temístocli fez um convite para que os vereadores Joaquim do Arroz e Major Paulo Roberto se filiem ao MDB. Joaquim do Arroz hoje está sem partido, ele era do PRP, mas o partido não atingiu a cláusula de barreira e ele deixou a legenda. Negocia agora com vários partidos em busca aí de uma nova legenda e o caminho pode ser o MDB. Do outro lado, o vereador Major Paulo Roberto é filiado ao Solidariedade, tem aí problemas com a direção do partido e também procura um novo rumo. Temístocli afirma que espera aí a resposta dessas lideranças e que junto com o Jeová trabalha para formar essa chapa forte e competitiva do MDB para 2020. Joelson. Tá certo, Lídia Brito e Olivaldo Barbosa. Pois é, Joelson, essas palavras aí da Lídia sobre essa estratégia do MDB me fez lembrar até, já que é a moda de retratação, eu queria fazer aqui uma retratação. Pois não, Olivaldo. Eu encontrei com o vereador Luiz Lobão nos corredores da Câmara, Lídia, e ele me falou o seguinte, olha, você errou. Como é que você disse que minha chance é zero de ser candidato a prefeito pelo MDB? Analisando a circunstância do MDB, a influência que tem o presidente e tem o ministro da Cruz Filho, eu imagino que suas chances, elas não existem, elas existem sim. Eu sou pré-candidato a prefeito pelo MDB, vou à convenção e vou trabalhar para vencer a convenção, disse Luiz Lobão. Ou seja, bater chapa. Vai bater chapa e vai comprar a briga até o final e com chances de ser o vitorioso na convenção do MDB, me disse com essas palavras o vereador Luiz Lobão. Ele não quer saber dessa história de chance zero de ser candidato pelo MDB a prefeito de Teresina, Lídia. Lídia Brito, se você acredita na possibilidade de Luiz Lobão bater chapa lá na convenção do MDB, sim ou não, ou só o tempo dirá, Lídia Brito? Três opções para você. Eu fico com a quarta opção, Joelson. É bem remota essa possibilidade e o vereador Lobão hoje deu uma declaração forte aí com relação ao que disse o presidente Temístoclo, em entrevista que deu a nossa reportagem ainda esta semana. O presidente da Assembleia disse que essas declarações de Lobão sobre ser candidato seria apenas para chamar a atenção da mídia. E Lobão reagiu hoje dizendo que não há dono no MDB, que Temístoclo teve uma declaração infeliz, disse que várias vezes Temístoclo tem dado aí declarações infelizes sobre essa vontade de Lobão ser candidato a prefeito de Teresina. Então, ele afirma aí que o partido não tem dono e, como disse o Elivaldo, ele está aí disposto a ir até as últimas consequências para ser candidato a prefeito, Joelson. Mas, pelo andar da carruagem, o que a gente tem acompanhado aí de movimentação do Temístoclo e de outras lideranças do MDB, se o vereador quiser realmente ser candidato a prefeito, ele deve já conversar com outras legendas, Joelson. Aí, Lídia Brito. Obrigado, hein, Lídia. Está vendo? Está vendo aí? Lídia Brito. Lídia Brito, obrigado pela participação. Lídia do cidadeverde.com, repórter de política. Já está tudo lá postado pela Lídia Brito. Esse negócio aí, olha, apesar da sua retratação, a coisa não melhorou muito. Eu diria mais, eu sei se eu vou ter que fazer outra manhã, mas é mais fácil o Dudu fazer as fases com o prefeito Fimim do Filho do que Temístoclo e Lobol marcharem juntos na eleição do ano que vem. Eu diria que é mais fácil a retratação do Edilberto Bode. É mais fácil, então, exatamente.